Senhor Jesus, sois a delícia do nosso coração, nós confiamos em Vós, porque sois o nosso Pai, nessa peregrinação que estamos fazendo aqui na terra, podemos confiar, podemos ter a certeza, Senhor, que o Vosso olhar misericordioso, que o Vosso olhar de Pai nos acompanhe, bendito seja, Senhor, bendito seja, Senhor. Deus, onipotente Deus, onipotente Senhor Deus, Pai, onipotente Quero vos louvar, agradecer-vos pelas obras de Vossas mãos Deus, tudo o que criaste foi para nossa felicidade Na terra e no céu Na terra e no céu Na terra e no céu Tudo o que criaste é bom Como sois rico em bondade e beleza Misericordioso Deus todo poderoso De infinita majestade e realeza Próximo e diante de Vós Com reverência Com reverência Senhor, Senhor Suprimento E ao Vosso Senhor e o Absoluto Senhor Soberano Sobre todas as coisas Impossível Impossível Não Vos dar O reconhecimento Devido Deus, onipotente Deus, onisciente Deus, onipresente Em Vosso Em vós espero e confio É impossível Não crer em Vós Deus, onipotente Deus, onisciente Deus, onisciente Em vós espero e confio É impossível não crer em vós Louve ao Senhor, expresse o seu amor Cante daí de casa, solte a sua voz Bendiga ao Senhor É maravilhoso estar na Tua presença, meu Senhor e meu Deus Meu refúgio, minha força Concedei a graça de vos contemplar De me saciar em Vossa presença Deus de bondade, sois o meu Pai Que estupendo o mistério Há um único Pai no universo Quem poderá defini-lo, quem poderá dizer Eu sou o que sou Senhor, solta o Senhor Senhor, soberano Senhor, soberano Deus, onipotente Deus, onipotente Deus, onipotente Em vós espero e confio É impossível não crer em vós Deus, soberano Deus, onipotente Deus, onipotente Deus, onipotente Em vós espero e confio É impossível não crer em vós Deus soberano, soberano, soberano O impotente O impotente Deus soberano, soberano, soberano O impotente O impotente O impotente Deus, Deus, Deus Guia-nos, Senhor Guia-nos, Deus de amor Nessa peregrinação que estamos fazendo nessa terra Até nos encontrarmos convosco Um dia Face a face No céu Guia-nos, Senhor É maravilhoso cantar Não é verdade? Eu acredito Que Deus Para edificação espiritual Para mim É bom para você É bom para cada um de nós Nessa intenção Ore conosco Vinde Cante Cante, solte a voz Deus onipotente Deus onipotente Deus onisciente Deus onipresente Em vós Em vós Espero e confio É impossível Não crer Não crer em vós Não crer em vós O olhar O olhar do Senhor O olhar do Senhor O olhar do Senhor está sobre todos os detalhes da face da terra Sobretudo da face da terra Ele cuida da humanidade como um rebanho Mas ainda assim Cuida especialmente de você Está atento As suas necessidades específicas Ele lhe ama com amor especial E único Vamos pedir a Deus a graça De termos entendimento De que o Senhor é o nosso bom pastor De que Ele cuida de cada um de nós Vamos orar juntos então? Senhor Deus Todo-Poderoso Iluminai nosso coração Sobre a verdade De que sois vós Quem conduzis a humanidade como um rebanho Cuidando de modo único De cada um de nós Dai-nos a graça do entendimento Senhor E sobretudo Dai-nos a fé E a confiança De que vós sois Nosso condutor Durante toda a nossa vida Cantemos Ao nosso bom pastor Deus onipotente Deus onisciente Deus onipresente Deus onipresente Em vós espero e confio É impossível Não crer em vós Nós estamos cantando A um Deus todo poderoso Porque tudo pode A um Deus onipresente Porque está presente Em todas as circunstâncias A um Deus onisciente Porque tudo vê Porque tudo sabe E por ser um Deus onipresente O Senhor está presente O Senhor está presente Nas situações mais simples E mais complexas Da nossa vida Vamos pedir a Deus a graça Uma graça especial De estarmos atentos A sua voz A sua voz amorosa A sua voz divina Que cuida De cada um de nós Que nos orienta Que nos guia Que nos conduz Nessa intenção Ore conosco Senhor Deus de amor E bondade Ensinai-nos A olhar com todo O nosso coração Para os vossos cuidados E especiais Conselhos Para conosco Mostrai-nos Senhor Que podemos Enxergar Vossos cuidados E vossos conselhos Nas mais simples E nas mais complexas Situações De nossa vida Que em cada uma Dessas situações Nós ouçamos Vossa voz Senhor Deus onipotente Deus onisciente Deus onipresente Em vós espero E confio É impossível Não crer em vós Nós cremos E confiamos no Senhor Se você quiser Diga aí na sua casa Eu creio Eu confio no Senhor Vamos pedir a Deus a graça De colhermos bons frutos Os momentos Das situações De adversidades Que nós enfrentamos Na nossa vida O atual momento Que estamos passando Os momentos de privações Um momento de turbulência Que você porventura Pode estar passando Ou poderá passar Vamos pedir ao Senhor Que pode colher bem Do mal Até mesmo do mal Que os demônios Os seus enviados Os homens maliciosos Planejam Para enfraquecer As almas Para enfraquecer O povo de Deus Vamos pedir essa graça Ao nosso Deus poderoso De colhermos bons frutos Mesmo diante Das adversidades Vamos orar juntos Nessa intenção Que nós possamos Perceber Senhor Que de todos os males Vós tirais sempre Um grande bem Senhor Deus Dá-nos a graça De colher o bem Mesmo diante do mal Que os demônios E homens maus Querem fazer As nossas almas E aos homens Do mundo inteiro Nos últimos tempos Vamos com muita fé Cantar Orando Deus Pone potente Deus Pone ciente Presente Deus Pone presente Em vós espero E confio É impossível Não crer em vós De fato É impossível Não crermos no Senhor E olha só Impossível É uma palavra Que definitivamente Não está no dicionário Não está no dicionário Do Senhor O homem que tem fé A mulher que tem fé Acredita no Deus Do impossível E não é por um otimismo Meramente humano É porque ele tem a fé Espiritual O otimismo meramente humano Não se sustenta Nem nos sustenta É a fé espiritual Que nos sustenta E ela se sustenta Em tempos Em tempos Onde se fala De poder da mente De poder do hábito Onde se propaga Muitas técnicas Que colocam O homem como O único Personagem Protagonista De suas conquistas Nós queremos Nós queremos estar Resignados Ao Senhor Porque sabemos Que tudo conseguimos E tudo conquistamos Por graça Dele Vamos pedir a Deus Uma graça especial A graça De termos No Senhor Uma fé autêntica E verdadeira Uma fé Que produza Muitos frutos Nessa intenção Ore conosco Deus de todo poder Dá-nos a graça De vivermos De uma fé firme E verdadeira Não apenas De superficial E humano otimismo Dá-nos A profunda Compreensão De que não É o otimismo Sem Deus Que faz O que desejamos Acontecer Mas é a nossa fé Em vós É a fé espiritual Que nos mantém Protegidos E confiantes No Senhor Fortalece A nossa fé Senhor Pois é por esta fé Em vós Que tudo Nos será possível Cantemos ao Deus Onipotente Onipresente Onisciente Deus Onipotente Deus Onisciente Deus Onipresente Onipresente Em vós Espero Quero E confio É impossível Eu Não creio Em vós Vamos Vamos agradecer ao Senhor Por todas as graças Que Ele derramou Sobre nós Nesta noite E as graças Que Ele quer E continuará A derramar Sobre cada um de nós Porque o Senhor Deseja nos dar muito Tudo aquilo que é necessário Para a nossa Santificação pessoal Bendigamos ao Senhor Bendito seja Vosso Santo Nome Senhor Bendito seja Bendito seja Obrigado.